Vamos fazer-me mais à frente. Havia tipo um Kerber's, ou Cerber's. Ah, a Bananinha! Muito obrigado. Mais 40 pontos, let's go, para Gryffindor. Fé na-me-loube, obrigado, seu lindo. Bem-vindo, Bananinha. Canta a banana! Bananão, é o que eu digo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vem até ao nosso Discord, passa por lá. Estamos lá, estamos lá. É só conectar em Twitch ao Discord. Temos lá o acesso ao chat dos subs e tal. Muito obrigado. E vamos ter que enfrentar o Cerber, o Kerber's, ou o Cerber's. Como é que é? Pode-me dar um abraço? Abraço, abraço. É, mas especificamente, são pessoas que estão-me sempre a pedir. Obrigado. Porta-te bem, não é tanto? What? É por isso que... Eu vou só baixar um bocado. Entrou-se, entrou-se. E é por passar. Ok, pera, temos de baixar só quantidades. Espera, a música do Anadol. E a tradição entrou. Dez segundos, dois segundos. NÃO! F***, publicidade ao Pingo Doce, what the f*** é? É encontrar todos os bugs e problemas. E sítios inexploráveis. Os filhos devem ser fãs. Isto conta como três, pessoal. F***, não é? F***, não é? Quero dizer... Oh my God. Estou curioso, eu me mata na realidade. Eles não me mataram ainda, mas se calhar porque eu sou um grande pro player. Oh my God, diz-me que isto tem... Quanto é de 24 na Steam, f***, é mesmo, é mesmo. Rico, portanto. Jogas Roblox todos os dias, Roblox para o player. O fim está próximo. À procura da Peach. Arte de magia negra. Ou de várias outras cores. Ou da ausência de cor. Tudo bem, está tudo ótimo. Como é que é? Alright. Deixa-me ver o que é que nós temos agora. Ok, vamos correr. Oh my God. A chuva é alta. É Vicente. Calma, calma, homem. Calma. É melhor se não... Ah, atraguei. És feio. Ninguém gosta de ti. Ah, estou mexendo mal. Os dentes estão podres. Ok, ok. Ah! Yes, found it. Oh my God, estamos safe. Bom dia, Fennam. Tenho Covid, mano. Oh. É duque do meu. Acho de recuperar rápido. O Korin que eu também acho que apanhou. Ele vai... É descansar, mano. E tudo vai correr bem. Oh my God, peraí. Vai tudo dar certo, homem. Vai tudo dar certo. Feijão. What? Estou com um bocado de cedo, man. Onde é que isto começa? Acho engraçado nós achamos isto um mim, mas para lá é tipo totalmente uma boa música. Super... Ok, peraí. God damn it. God damn it. Soft pelt. Estás-me a matar, man. Ok, Chinese. Talvez este. Deixa-me ver. Ele diz o quê? Espera. Eu não posso ler porque vai ser racista. O pessoal vai dizer. Oh God. Ring-a-ring-a-ring. Quanto é que o senhor chaninho? Ok, eu vou tipo fazer aquela cena de copiar as palavras. Pessoal, vou tentar copiar o que é que ele está a dizer, ok? Tipo uns segundos depois. Até vai parecer um bocado mal, mas fuck it. Alright. Filho da mãe do software. Pretas no jogo. Como é que eu posso gravar aqui? Oh, obrigado pelos vídeos. Madud. Madud. Faz um tempo que não estou com bem, mas vi uns vídeos mais antigos e fiquei com saudade. Então vi aqui. Tenho muito a falar, mas vou ser breve. Espero que você saiba que você é incrível. Obrigado por ter ajudado tanto. Adoro você. Oh, muito obrigado. Fico contente. Fico contente. Estamos cá. Sempre precisares. Sempre tiveste tempo. Nós estamos aqui live, provavelmente. Muito obrigado. Oh, God. Pode estar em qualquer parte dos terrenos. Quem encontrar, por favor, devolva este quarto mensagem. Oh, muito obrigado. Oh, enfim. Kukloche. Kukloche? Muito obrigado, seu link. Ajuda para caramba. Obrigado mesmo. As pessoas já morrem nos duelos a sério. Sabes, com feiticeiros a sério. O máximo que tu e o... Uma pessoa perde um bocado o propósito, meu. Por que é que eu vou jogar, se já sei o que é que vai acontecer? Por que é que eu vou ver o filme, se eu já sei o que é que vai acontecer? Claro que ainda pode-se desfrutar, não é? Mas não é a mesma experiência. Onde é que está, mano? Onde é que falta... Há de haver aquelas casas abertas, meu. Que nós não fomos ainda. Ok, esta não é. Deixa-me lá ver. Uf. Tchau, tchau. Tchau, tchau.